Hoje a gente vai contar a história de um lanche que nasceu aqui em São Paulo, mas está pelo Brasil todo. Você vai conhecer um pouco sobre a história do Bauru, que nasceu aqui no Ponto Chique, no Largo do Paissandu. Agora você vai aprender como fazer o famoso Bauru do Ponto Chique na sua casa. O primeiro passo a gente já fez, que é cortar o pão ao meio. Depois, seis fatias de roast beef, três de tomate e três de pepino em conserva. Outra coisa que é bem tradicional daqui, que é o original do lanche, é cortar o miolo de uma das metades do pão, que é a que vai ficar o queijo que vai estar em banho-maria. São três queijos, o queijo, o prato e o steppe. Tchau, tchau. Tá pronto o nosso famoso Bauru. O que é o segredo do roast beef daqui? O roast beef chega até aqui, chega pruna, põe na bandeja, assa. Põe no saco, leva ao friso pra congelar. Foi congelado e fatia na máquina. Foi fatia na máquina por uso, na frente. Achou fácil fazer o Bauru, mas olha, tem muita história por trás dele. Casimiro Pinto Neto, que era um radialista frequentador aqui do Ponto Chique, pediu um dia que tava jogando bilhar pra montarem esse lanche pra ele. Desde então que os amigos viram o lanche, começaram a pedir pelo nome de Bauru, que era a cidade que ele nasceu, aí que veio o nome do lanche. E desde hoje faz sucesso por São Paulo e também pelo Brasil. Agora eu vou experimentar o Bauru que o Reinaldo fez pra mim, que a gente vem montando. Prazer. Tá gostoso. Tchau.